Olá, eu sou a Patrícia Mamona e estas são as minhas receitas. Aqui mostro-vos os pratos que mais gosto de preparar e de comer no dia a dia. Hoje vou preparar aquilo que é conhecido como overnight oats. O que é que vamos precisar? Primeiro, pingo doce, o meu companheiro de todos os dias. E depois de farinha e flocos de abeia, iogurte proteico, pudim de chocolate Go Active, leite, um mix de frutos vermelhos e, se gostarem, o plan. Agora vou deixar esta mistura descansar e amanhã está prontinha para comer. Entretanto, já tinha aqui umas aveias prontas para vos mostrar o resto da receita. A aveia é tão versátil que dá para fazer imensas coisas e todas super saborosas. E agora a melhor parte, pudim de chocolate. Ah, tá bom. Eu gosto de fazer a minha aveia com chocolate e flutos vermelhos, mas podem fazer com outros sabores. Têm que ser criativos. Cá está, umas maravilhosas overnight oats, feitas à minha maneira. Perfeita para aqueles momentos que me apetece algo saudável, também doce e saboroso. Está muito bom. Que lindo. Que lindo. Daqui.